Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Eitei num banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante E deu um beijo, um doce e me abraçou E bem na hora cá, no ponto alto do amor Já era de um guarda me acordou Seu guarda eu não sou matabunda, não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo, me guarda me ver Faça tudo comigo, mas não me deixe Ficar sem ela No sonho você veio provocante Me deu um beijo, um doce e me abraçou E bem na hora cá, no ponto alto do amor Já era de um guarda me acordou Seu guarda eu não sou matabunda, não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo, me guarda me ver Faça tudo comigo, mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda eu não sou vagabunda, não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo, me guarda me ver Faça tudo comigo, mas não me deixe Opa! Opa! Opa!